Boa tarde, Roberto. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Interativa. Então, como você pôde acompanhar aqui, eu gostaria de ter acompanhado a largada das casinhas, mas infelizmente a gente estava em viagem, correndo atrás de recursos para o município. Porém, viemos hoje aqui, então a gente quer parabenizar e eu quero também parabenizar e agradecer a Câmara dos Vereadores, que lá atrás, quando a gente fez a proposta, para ter uma ideia, essa proposta eles fizeram ano passado, onde colocaram o valor da emenda impositiva para a gente construir a casinha junto com o município. Claro que o valor que eles aportaram foi em torno de R$325 mil, que é o valor das emendas impositivas. O município licitou essas 10 casinhas por R$421 mil, porém tem toda a infraestrutura. Tem a infraestrutura da Basilar, de fazer o Alicerce, a infraestrutura de você colocar depois a energia, tem a infraestrutura que a gente vai colocar calçamento aqui no 7 de setembro. Então, é melhorias que a gente está trazendo para esse bairro. E, além disso, foi R$325 mil da Câmara, o total deu R$421 mil. Nós vamos aditivar mais duas casinhas que a gente possa atender 12. Então, vai passar de R$500 mil só na questão entre o valor da Prefeitura e da Câmara. Fora a questão da energia, acessibilidade e tudo isso que é por conta do município. Então, esse é um projeto que a gente tinha lá atrás, é um compromisso que a gente tem com a nossa população. A gente tem aquele outro projeto ali que é através da Coapar, que são 72 casinhas, já que aproveitando o que a gente está falando aqui para explicar para a nossa população. Ali não depende só do Prefeito Maxwell, mas pode ter certeza, essas viagens que a gente faz para Curitiba, a maioria delas é juntamente com a Coapar. Está tendo um embrole entre a empresa e a Coapar. A gente também tem outro problema lá que vai ser solucionado. Então, com certeza, se Deus abençoar, não depende só do Maxwell. Mais 72 casinhas. E tem, além, ainda outros projetos futuros, que claro que quando a gente tiver a certeza que a gente vai estar fazendo esses projetos futuros, a gente vai estar anunciando. Porque jamais na vida eu vou vir aqui falar uma coisa que eu não possa fazer e cumprir. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a Câmara de Vereadores, parabenizar também a todas as pessoas envolvidas, planejamentos, engenheiro, setor de máquinas, agricultura, que puderam fazer e a gente poder dar essas casinhas. Claro que esse critério também não é o Maxwell que escolhe. Então, teve um processo, onde foi mandado o projeto para a Câmara de Vereadores, junto com a Câmara de Vereadores, foi elegido quais seriam os critérios, que seriam as pessoas que vão ganhar. Então, não é o Maxwell que escolhe Pedro, nem os vereadores têm o poder de escolher. Esse é o critério que eles fizeram a inscrição junto lá no CRAS e fizeram junto no planejamento, que tenha uma lista conforme a pontuação, claro, tudo comprovado, que tem que comprovar o que a pessoa disse lá. Então, vai ser destinado para essas pessoas. Eu não sei quem são as pessoas que ganharam ainda nesse primeiro momento, mas foi feita uma lista lá, claro que tem que verificar, mas na medida possível que a gente puder estar entregando, a gente vai estar chamando vocês aqui, chamando para acompanhar e fazer a entrega, que é nada mais justo a gente poder dar uma casinha para a população. Claro que a gente queria fazer isso muito mais. Nós temos um déficit hoje no município de mais de 700 famílias que não têm, que são inscritos em vários programas do município para poder atender. A gente está fazendo a nossa parte. Quero parabenizar então a todos que estiveram envolvidos e quem ganha a população de capitão. Prefeito, além desse programa de habitação, existe mais um programa de incentivo, que são os alicerces das casas também que estão acontecendo, estão sendo realizados, mais esse programa junto com a Coapara. Então, são vários programas que estão se juntando aí, programas de habitação que devem posteriormente beneficiar várias famílias aqui de capitão. Com certeza. Então, esse programa dos alicerces era anteriormente, na gestão do prefeito passado, então a gente deu continuidade. Porém, a gente viu que é um programa um pouquinho mais difícil, então a gente tem que mudar um pouquinho, porque realmente tem pessoas que não têm condições. Porque a gente tem que correr atrás de recursos, que possam fazer a casinha ou dar um andamento, porque realmente quando a pessoa ganha, não adianta a gente dar só o terreno também e não dar uma ajuda de material ou alguma outra coisa, porque infelizmente tem muitas famílias que não têm condições, então não está fácil. Mas da maneira possível que a gente puder correr atrás, temos aquelas 72 casinhas, tem a questão dos alicerces que nós estamos concluindo, tem esse programa dessas outras casinhas que a gente fez junto com a Câmara de Vereadores. Claro que a gente agora vai correr atrás de outros recursos para tentar ampliar numa outra modalidade, mas por isso eu digo, só vou comentar e falar a hora que estiver certo que a gente possa estar fazendo, porque daqui a pouco eu alimento uma expectativa e quem passa por mentiroso sou eu e eu não quero. Eu quero realmente quando a gente puder vir aqui entregar a chave da casinha para as famílias, entregar mesmo e falar, foi feito e a gente consiga cumprir o que a gente prometeu. Então na medida possível, pode ter certeza disso que a gente vai estar correndo atrás e tentando fazer as famílias cada vez mais felizes no nosso município. As casas que vão ser entregues aqui, essas 12 residências, prontas para morar, prefeito? Com certeza, são 10 primeiro e a gente vai aditivar mais duas, que o contrato diz como foi feita uma licitação, então a gente tem até uma quantidade que a gente pode aditivar que são 12 casinhas, mais duas. Então mais duas são 12 famílias que a gente vai estar contemplando. Com certeza, elas vão poder entrar, já vai estar com a energia, com água, com as instalações elétricas, tudo prontinho para que ela possa morar. E sem contar que agora nesses dias, que nem eu falei antes, a gente vai estar trazendo o calçamento aqui, vai ter uma licitação que vai contemplar todo esse bairro. Então é um bairro que surgiu há anos atrás, hoje já tem vários, vários moradores, e com certeza a gente vai melhorar. Tem a Gleba que está saindo do campinho, tem o calçamento aqui da Augusta Savela que nós fizemos, então devagarzinho a gente vai estar fazendo cada vez mais, tentando melhorar mais, para a nossa população se sinta bem e feliz.